Ninguém toma esperança, liberdade não se ensilha Galopa livre em meu peito, um coração farroupilha Galopa livre em meu peito, um coração farroupilha Olha a tropa de lanceiros, pela noite adentro avança Sob a luz clara da lua, cada estrela é uma lança Galopa livre em meu peito, um coração farroupilha Homenagem Zafari e Bourbon ao Movimento Farroupilha